O dia dos professores é comemorado na última sexta-feira, dia 15, foi marcado por manifestações lá no município de Várzea Grande e o protesto aí cobra melhores condições de trabalho e reajuste salarial. E para falar sobre esse, outros assuntos está aqui no estúdio do Jornal do Meio Dia, o secretário de Educação de Várzea Grande, Silvio Fidelis. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Boa tarde. Secretário, em relação a esses protestos, muitos professores disseram que tem recebido um salário baixo, abaixo da média do Estado, que Várzea Grande, apesar de ser o terceiro município com melhor renda, o terceiro mais rico, os salários dos professores não acompanham isso. Por exemplo, o menor salário seria de R$ 1.800 em comparação com a Corizal, que é uma cidade muito menor, seria de R$ 2.200. Isso é verdade, secretário? Veja bem. Várzea Grande segue o piso salarial. Nós, no ano passado, foi dado o piso de R$ 12.84. Muitos municípios não deram, então foi dado. Esse ano não teve o piso, que é instituído pelo governo federal a cada início de ano. Com certeza, no próximo ano, tendo o piso, será dado. Temos algumas reclamações relacionadas aos servidores, onde isso está sendo feito também. Agora, com relação aos professores, isso tem sido feito e acompanhado. A gestão tem feito o enquadramento, a liberação da elevação de nível e tendo o acompanhamento. Com relação, então, R$ 12.84 do piso foi feito. O concurso, houve o chamamento de todos os aprovados. Nós já estamos classificados dos professores, aonde às 25 horas o inicial é R$ 2.600. Então, eu vejo que há um pouco numa fala em verdades, aonde há uma cobrança de algumas situações colocadas que não são real. Secretário, o senhor fala o seguinte, os professores dizem, ó, os professores estão ganhando muito pouco aqui em Varza Grande. O senhor diz que é em verdade. Eles ganham bem, então? Veja bem, a pergunta foi, Lúcio, em cima de um valor citado pela Camila. Ela colocou, o professor estava ganhando R$ 1.800 e eu coloquei. A questão é, em verdade, que o piso de 25 horas, ele é outro, R$ 2.600. Com relação ao piso, foi dado um reajuste no ano passado de R$ 12.84. Então, se você colocar desta forma, nós estamos dentro do que é legal. Agora, quando você me perguntar, eu sou professor efetivo. O professor é que faz o conhecimento e traz a educação de todas as profissões. Então, sempre o professor, ele tem que ganhar melhor. E essa é a luta do nosso prefeito, Calil, do vice-azano, para ganhar mais. E por que o professor não é melhor e valorizado? Agora, isso é uma conjuntura nacional. Então, eu acredito que esse é um trabalho, governo federal, governo estadual, de fazer o professor ter o seu reconhecimento. Quando se comemora o dia do professor, em 15 de outubro, nós queremos, sim, que o professor tenha a sua valorização. Então, eu acredito que agora, para o final do ano, o prefeito Calil, ele vai apresentar a proposta, ele tem os quatro anos de trabalho e nós acreditamos. Eu, enquanto educador, acredito. E tenho certeza que nós teremos muitas melhorias e benefícios para, não somente para os professores, mas para o servidor público de Varzegrande, de uma maneira em geral. Secretário, o Estado de Mato Grosso anunciou o retorno das aulas presenciais para a data de hoje, se não me engano, segunda-feira, 18 de outubro. Mas lá em Varzegrande, quando será retomado? Vocês têm um alinhamento aí com essa volta o quanto antes, tendo em vista prejuízo em relação ao ensino das crianças e adolescentes? Veja bem, nós temos um comitê e nós temos uma avaliação. Até nós vimos agora há pouco uma matéria apresentada por vocês sobre a vacinação, onde a gente está muito bem avançado na vacinação. Mas também há um acompanhamento sobre tudo isso dentro das unidades. E nós, então, optamos, temos um sistema educacional instituído em Varzegrande em terminar o ano letivo no sistema híbrido, estamos no remoto e em agosto híbrido. E terminamos o calendário em 17 de dezembro, retomamos após as férias, após a semana pedagógica, dia 7 de fevereiro. Aí sim, de uma forma 100% presencial. Concordamos com a decisão do Estado, mas frisando, o município de Varzegrande, ele tem o seu sistema educacional. Então, após a reunião no comitê, após um conjunto de decisão também com as unidades, em terminar desta forma, onde nós estamos tendo o acompanhamento, as avaliações, vamos fazer uma avaliação diagnóstica nesse início do período letivo também. Então, aonde há grande preocupação é fazer todo um trabalho para a gente tentar recuperar esses quase dois anos de que ocorreu esse trabalho remoto. Secretário, só para a gente entender um pouco melhor essa situação. Cuiabá, até por decisão também da Justiça, teve que voltar às aulas presenciais 100%. O governo do Estado decidiu no mesmo sentido, retorno das aulas presenciais 100%. Não é isso? Eu falei alguma coisa errada? Eu acho que o Cuiabá está no híbrido. Eu acredito que o Cuiabá esteja no híbrido. Hoje não é dia 18? No híbrido. No híbrido também? E o Cuiabá estava no híbrido. Porque tinha uma informação de que seria 100%. Vou até pedir para a nossa profissão confirmar essa informação. Agora, a pergunta é a seguinte. Na hipótese de Cuiabá estar 100% no presencial, o governo do Estado retornou também 100% no presencial. Por que só Varzé Grande não quer retornar? Não é só Varzé Grande. Nós temos vários municípios ainda de forma híbrida e remota. E temos várias cidades no país. Agora, depende de cada conjuntura. Estamos falando de Mato Grosso. Depende de cada conjuntura. Mas eu vejo a educação como um todo. Agora, isso se avalia a cada momento. A gente tem uma reunião do comitê a cada segunda-feira. E isso é... Basta reunir. Agora, eu vejo que não depende assim de uma reunião e você fala Olha, tem que voltar. Há uma conjuntura. Mas tudo se discute e a gente vê a viabilidade. Agora, a decisão enquanto Prefeitura de Varzé Grande, enquanto comitê, é a continuidade no híbrido e o retorno presencial para 7 de fevereiro, visualizando que a gente não teve interrupção, como em alguns casos que houveram. Secretário, em relação àquela polêmica, vários protestos também aconteceram na Escola Licínio Monteiro, em Varzé Grande. Afinal, não ficou muito esclarecido. O governo do Estado disse que é necessário esse redimensionamento. Já na Assembleia Legislativa também, os sindicatos, os professores reclamaram muito da falta de diálogo, dizendo que haverá sim o fechamento das escolas. O que está acontecendo de fato? O Estado quer municipalizar ou Varzé Grande, que chamou para si essa responsabilidade? Não, o reordenamento é uma discussão de muitos anos. Há uma proposta de um reordenamento de quatro unidades escolares. Para Varzé Grande é interessante. Agora, nós vamos aguardar essa conclusão desse estudo para se uma decisão. Se ocorrer, para Varzé Grande é interessante na ampliação de uma demanda de 4 e 5 anos. Agora, vamos analisar, ter um estudo para essa conclusão. Agora, tem uma importância nesse contexto. A partir do ano que vem, decisão do prefeito já dentro do plano de governo é a ampliação da demanda de um ano a dois anos também no atendimento dos centros infantis. Mas acredito que o diálogo, a decisão, vai culminar no que realmente é importante para a população e a sociedade de Varzé Grande. Certo, secretário. Obrigada pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Uma boa tarde. Agradeço a oportunidade.